Música Fala galera, beleza? Agora voltamos aqui Depois de ter o senso e postar vídeos Oi amor, tudo bem com vocês? Então estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje estou assim, minhas mãos para vocês E a gente vai gravar o vídeo do desafio do Alfabeto O desafio do alfabeto é assim A gente vai achar uma letra Vai sortear uma letra E no final a gente faz comer E no final a gente faz comer E no final A gente faz comer O desafio do alfabeto é o seguinte A gente vai sortear uma letra E a gente vai ter que falar repetidamente Palavras com essa letra Sem repetir, se repetir a palavra perde, tá bom? E E perde E perde E no final cada um vai ter que escolher um misto para o outro Tá bom? O barco não perdeu, né? Posso sortear a B A B C A B C D E F G H I J K L Limão Latte Lata Lousa Lopara 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 Não existe Não vale gente Não vale do papo evit 123 Tha Então perdeu Pac A B C A B C D E D A B C D Dado Diona Dumont Você perdeu Dumont aqui embaixo O Santos Mas não vale Dumont é nome Não vale Ah gente Adicionando Quem tem que se falar perto A B C F Faca Feijão Falcão Esfola Ah falou errado que idiota A B C E F G H E J K Karen Kiwi Kiwi Existe Kiwi animal Ah derralo derralo Kiwi Existe a comida Kiwi E existe o animal Kiwi que não tem braço só tem perna Mas é a mesma palavra Kiwi Mas tem Tá bom gente eu vou colocar a foto do Kiwi animal aqui E o Kiwi fruta aqui Ó que mão linda gente Que mão grande A B C A B C Bola Belinda Bastão Paquete Bosta Perdeu Falou rá rá Boca 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 Perdeu Bagu 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 Bora A B T A B T A B T De novo erfahren Samores Rua Casa Coelho Coro Coleção Colina Famelo Caso Quer dizer cada vez Você fala o que que? Mentira que eu nem Eu primeiro fil jakie Você falou caso uma vez do inicio Agora você falou caso de novo Perdeu Gente, eu vou bater aqui passando Agora eu não vi falando caso Agora A B A B C A B C D F G H Homem Hipopótamo Humano Helicóptero Udisseia Não existe A B C A B C D E F E E V E D V E Egoísta E Paminondas Escada Escova Eu já falei escova Alguém falou escova que eu lembro Essa que foi Você mesmo que falou escova Falou escova Eu já falei escova Alguém falou escova que eu lembro Essa que foi Eu vou botar escova 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 Eu vou botar escova 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 Você não pode repetir o que eu falei agora Escova Você não pode repetir no vídeo Estou falando agora A B C A B C A B C A B C A B C D E F G H I J A J A B C A Tinha um dedinho ai J A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L L, ah já foi L, o L foi o primeiro que falou L, no começo ele falou L A, B, C, A, B, C A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O Opala Ônibus Osma 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 Eu falei Osma 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 Osm bem, eu também tenho que perder É o que? A, B, C A, B, C, D, E, S, D, H, I, Z, K, L, C, M Monstro Mãe Mascote Marcela Meliante Macarrão Marcela Marta Marielo A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T T, U 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 Z, Z Z, 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 Z TG, U T, U T T U T T T T Faruel tem fé Artista Marquinhos e Fé Artista Marquinhos e Fé Artista Marquinhos e Fé Faruel Faruel Tem fé Vamos lá de meus Fá A B C D A B C D E F C A U I J K A U N N N N N Eu não tô errada. N. N. Um dedão que é mais. Ele tirou todos os dedos. Aqui, ó. Seis dedos, ó. Seguindo o dedo. Seis dedos. Ninguém para, gente. Para! Bora lá. N. Napoleão Bonaparte. Nariz Bonaparte. Para de falar. Nome. Nossa. Nota. Note. 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 Notebook. Netbook. Naridão. Nariz. Só uma letra. Só uma letra. Só uma letra, tá? Tá bom. Na. 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 Na, 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 na. Errou. Mas eu vou falar. Navio. Na, na. O que que é na? Me encheu. Vai, 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 vai. Errou. Errou. Ei, b, c. A, b, c. A, b, c, d, e. C, g, h, i, j, k, l, i, min, oh. T. T, t, e, c. T, e, c. C. T aqui, t, t, c, c. T, t. Paulo. Paaaranduinho. Fasinha. Mãe. Fasinha. 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 A B F Não sei se tem mais letra A B F A B C F E I I I o i o i o o o Índia Iodo Iolão Iolate Iolão Iolate E o Mia Não, perdeu, perdeu O que é Iolate? Iolão Iolate Ai, eu vou dar uma corrida de Iolão Perdeu, Iolão Gente, eu não lembro quem foi que ganhou Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Acho que foi A, B, C A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L Lota Lota Leão Limpada Lampareio Lampada Laila Laiane Lalai Lalai é assim? Lalinha Lalinha Pera aí Bora lá Continuar Ó Continuar Levanta Gente, eu vou te mostrar a situação dela Prontinho Gente, foi isso Isso é o que a gente tem gostado Ei, o mico, bagossa Quem perdeu? Eu, quanto você é? Se você gravasse o mico, se você qualquer coisa Qualquer coisa Falou, cala Cala aí, qualquer coisa Eu tenho que pensar Existem muitas coisas Se jogar no telhado Deixa eu dar uma mão na sua casa Ah não Ah, eu falava o mico Eu já dou um tapo forte Eu tô com controle nas suas costas Não Um tapo forte Não Não Porra Não tá legal O mico Isso Eu tenho que pensar no telhado Não é assim Não, você tem que aceitar Bom, gente Esse idiota que não é bebê Então eu não sei o que ela vai gostar Até a próxima E se vocês tenham gostado desse vídeo Depois de tanto se sentar Bom, até mais Alô Essa era a Essa era